Olá, boa tarde pessoal, sou o Luís Fustana e para todos os novos membros que estão a entrar, vou mostrar a vocês o que tão importante é o UTS, para que nós pudéssemos comunicar aqui no Veja Online, que as coisas corram melhor com o Guilta. Bem, vou iniciar o UTS, isto é muito fácil, você pode ir buscar isto abaixo aqui, tem aqui o UTS, em que depois tem as vossas conexões, em que nós damos o IP para vocês entrarem aqui. Neste momento eu vou entrar, entrei, no momento está aqui o Dijor, chegou um e-mail. Bem, vou estar aqui com o pessoal e vou falar um bocadinho para que vocês possam ouvir. Agora, como está Sr. Dijor? Está já apostado. Já precisa saber, já apostado. Fiz com o Nel. Ok. Precisas de ajuda? Ah, precisava fazer algo, mas também... Estava a falar aí que eu vou ajudar. É isto, só estou a mostrar a vocês o tão simples que isto é. Em que... É, sala 31 se quiser. Sala 31? Vou já. É, que fica muito mais fácil. Muito mais fácil, porque vocês às vezes pedem ajuda e não conseguem. Fácil como isto. Já estou aqui e já estou a ajudar uma pessoa. Vocês ficam muito tempo aí a perguntar aí que têm dificuldades, porque ninguém ajuda, ninguém ajuda. Foi então, eu mostrei a vocês o tão fácil que é para que nós façamos uma equipa rapidamente. Bem, espero que isto um dia mostre a vocês que o jogo fica bem mais interessante e pronto. Tijor. 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 Vamos fazer todas? Vamos fazer as companheiros. Ok, amigo. Vamos lá. Vou só mostrar aqui um bocadinho a vocês como estou fazendo. Aqui o meu amigo Dijor que é fraco. Não é brincadeira, é óbvio. Dijor é um grande amigo meu aqui da Gilda. E já está. Fácil. E, portanto, espero que tenha gostado do vídeo para fazer. Enquanto, isso vai ser um teste para que tudo corra bem. Fácil. 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 Fácil.